Gente, é tradicional comemoração festiva e religiosa em comemoração, né, em dia, em relação aí ao Dia da Padroeira do Brasil, que é Nossa Senhora Aparecida, na próxima segunda-feira agora é comemorado o Dia de Nossa Senhora Aparecida, né, por conta disso tem uma série de programações, né, que acontecem na paróquia aqui de Três Lagoas, só que neste ano será diferente por conta da pandemia da Covid-19, né, inclusive a missa terá que ser com menos fiéis dentro da igreja, né, e esse ano também não vai haver a procissão, quem tem as informações agora é a Tati Simon. Segunda-feira, dia 12 de outubro, feriado nacional, é o Dia da Padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida. Tradicionalmente, o evento é lembrado por uma série de procissões, missas e celebrações festivas e religiosas, mas neste ano, por conta da pandemia do novo coronavírus, a programação vai ser um pouco diferente. sobre esse assunto, eu converso agora com o Padre Júlio Silva. Padre, como é que vai ser, então, a programação religiosa aqui na paróquia de Nossa Senhora Aparecida? Muito bem, primeiro eu gostaria de saudar carinhosamente todos vocês da TVC, que sempre nos acompanha na programação da Festa da Mãe Aparecida e também saudar a todos os devotos, né. Então, dia 12 é o Dia da Mãe da Padroeira do Brasil e neste dia é costume ter uma concentração de devotos expressiva, mas que por ocasião da pandemia, neste ano, temos que tomar todas as medidas cabíveis, salvaguardando a vida e integridade da pessoa humana, então, por isso que é importante a presença da mídia para nos ajudar a chegar ao conhecimento dos devotos, que este ano é um ano atípico, tá. Então, por isso que teremos sete horários de missa, às seis, às oito, às dez, às meio-dia, quinze, dezessete e dezenove horas. E aí nós precisamos tomar atenção para o agendamento. Então, por ocasião da pandemia, não está sendo feita as missas na igreja, porque nós perderíamos espaço, então está sendo feito no barracão ao lado, que cabe com espaçamento 250 fiéis. Tomando todas as medidas de higienização, de limpeza, de distanciamento de um metro e meio, como nos pede o decreto. Mas que isso não pode. Então, você precisa se atentar, procurar a secretaria paroquial e agendar o seu horário. Esse agendamento pode ser feito, então, por telefone e aí, no dia da missa, no horário que esse fiel reservou, ele chega especificamente com um lugar já separado. Exatamente. As cadeiras são numeradas, a equipe de acolhida já vai direcionar o fiel no seu assento. Até para detectar possíveis faltas e conseguir alocar alguém que, de repente, de última hora, queira entrar e se conseguir, então, assento. Por isso que precisa, realmente, tanto por telefone quanto presencialmente, procurar a secretaria paroquial. Padre, quem não conseguir essa senha ou não tiver o interesse de sair de casa, preferir manter-se em isolamento social, pode acompanhar a celebração dessa missa em redes sociais? Sim, com certeza. Toda novena, inclusive o dia 12 de outubro, está sendo transmitido pelo Facebook da Paróquia Nossa Senhora Aparecida, TL, e também YouTube, a página da Paróquia Nossa Senhora Aparecida, TL, do YouTube. E quais são os horários da novena, dos terços, da missa, que serão transmitidos nessas redes sociais? Então, hoje nós estamos já na caminhada da novena, que acontece sempre às 18h30, o Santo Terço, e às 19h com a missa. E aí, no dia 12, todo esse grande horário, que temos essa programação de sete horários, para melhor atender os nossos fiéis. Todas essas sete missas serão transmitidas? Todas as sete missas serão transmitidas, e cada horário, um padre da nossa cidade. Então, às 6h é o padre Ronaldo, às 8h o padre Rogério, às 10h o padre Edson, da Paróquia Santa Rita, meio-dia o padre Diego, da Igreja Catedral, 15h o padre Silvio, da Paróquia São Francisco, às 17h o padre Ricardo, e o nosso bispo, Dom Luiz, encerra essa festividade. Tá certo, então, e vale também ressaltar, né padre, os decretos municipais que proíbem os idosos, né? Eles não podem continuar vindo nas missas. Exatamente, a vigilância sanitária até nos chamou atenção, para que possamos fazer uma missa mais objetiva, que ela seja mais rápida, e que seja específica para eles. Então, o horário das 6h da manhã, nós dedicamos a eles, né, como já em autorização com a própria vigilância sanitária, nesse diálogo, nessa comunhão, porque esta missa das 6h da manhã, será uma missa rápida, mais objetiva, onde nós estaremos fazendo um mutirão de limpeza e higienização, é preciso vir de máscaras, é preciso trazer também a sua garrafinha de água, para que com segurança possa rezar a mãe aparecida e voltar para as suas casas. Tá certo, padre, eu agradeço pelas suas informações. Só ressaltando, então, todos os fiéis que tiverem interesse em vir em alguma dessas 7 missas no dia 12 de outubro, precisa, antecipadamente, fazer essa reserva, que pode ser feita pelos telefones 3521-8507 ou pelo WhatsApp 99352-4579. E quem vier à missa, também é necessário que venha com máscara, traga sua própria água, para não gerar nenhum tumulto nos bebedouros, e estar sempre atento também ao distanciamento social.